Música Música Amigos, pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser Música Quem é que vai me atorver na minha decisão? E se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Hoje Deus vem e consagrou você e eu Para sempre os meus amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer se esforçar Peço a Deus que te guarde E te ver sua paz Amigos, pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos, pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau